Bem-vindos aos momentos doces e salgados, hoje trago uma receita de bolo de queijo fresco. Os ingredientes necessários para esta receita são 1 queijo fresco de 500g 120g de açúcar 100g de farinha de trigo sem fermento 4 ovos inteiros 1 colher de sobremesa de fermento em pó Raspa de 1 limão 1 pitada de sal Para esta receita vou usar uma forma de 22 cm de diâmetro. Vamos então barrar com margarina. E cortei um fundo da forma de papel vegetal. Então vamos forrar o fundo com a folhinha do papel vegetal e vamos barrar de novo. Já com a forma bem barrada, vamos agora reservar. De seguida vamos separar as claras das gemas. Vamos adicionar às claras a pitada do sal fino e vamos bater. Já com as claras bem batidas em castelo, vamos agora reservar. Vamos adicionar agora o açúcar às gemas e vamos bater bem até obtermos um creme. Quando tivermos então assim um creme esbranquiçado, vamos agora adicionar o nosso queijo fresco batido. Este queijo fresco batido que eu estou a usar é o queijo quark, um queijo com 0% de matéria gorda. Vou então agora adicionar. Agora vamos então bater muito bem. Quando já tivermos o queijo bem envolvido no creme das gemas, vamos agora retirar da batedeira. Agora de seguida vamos peneirar a farinha. O fermento em pó. E vamos adicionar ao creme anterior. Vamos juntar também as raspas do limão. Vamos agora mexer bem. Entretanto, já liguei o meu forno a pré-aquecer a 180 graus. Eu estou a usar nesta receita farinha de trigo sem fermento, mas podem substituir por farinha maisena. 100 gramas de farinha maisena. Quando já estiver tudo bem misturado, vamos adicionar as claras. E vamos envolver delicadamente a massa. Já com as claras bem envolvidas, vamos agora colocar na forma. Vamos então agora colocar a massa na forma. Esta massa fica uma massa muito fofa e blumosa. Vamos agitar um pouco a forma para que o bolo fique uniforme. Vamos então agora levar ao forno por aproximadamente 30 a 35 minutos. Isto também depende muito de cada forno. Ou então fazemos o teste do palito e quando o palito sair seco está o bolo cozido. Aqui está o meu bolo. Retirei agora mesmo do forno. Agora vou já desenformar de imediato. Eu desenformo este bolo sempre quente. Este bolo tem tendência sempre a baixar um pouco. E aí O que é isso? Este bolo fica assim com uma textura esponjosa. A gente toca ali, mexe-se todo. Vou agora então virar. Retiramos o papel. Ele, como eu disse, ainda está quente. Vamos deixar agora então arrefecer, até para eu cortar depois um pouco, para verem como fica por dentro. Aqui está o meu bolo, como puderam ver, como eu disse anteriormente, ele baixa sempre um pouco. Fica assim com um aspecto não de bolo, mas sim de queijada. Ele fica com uma textura muito boa. Experimentem. O sabor do limão, da raspa de limão com o queijo fica maravilhoso. Fica mesmo magnífico. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita. Subscreva o canal, visite-nos no nosso Facebook, deixe um like. Beijinhos e até à próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.